E aí galera, mais uma vídeo demonstração aí de pack de armas, agora esse pack aqui ele adiciona armas do jogo Battlefield 2142. No GTA San Andreas aí, são armas muito bem feitas, muito bem detalhadas aí, uma grande qualidade gráfica, como vocês podem ver aí essa faca aí que é a Knike Fecura aí na mão do CJ, muito bem detalhada, pra quem tá vendo o vídeo em 1080px aí em alta resolução, vai ver que ela tem muitos detalhes, você consegue enxergar até o fio de corte dela, muito bacana mesmo. Todas as armas são nesse padrão de qualidade aí, muito boa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo menos o cabo dela aqui. Aí ó, o outro lado dela, bem bacana, cabo parafusado. Muito, muito bem feitas as armas. E vamos começar aqui demonstrando aqui, o soco, soco inglês, que é o Sibrasic Núcleo. Esse soco inglês aqui, ele é uma garra de metal, meio que futurística. Não sei se é do jogo Butterfield mesmo, porque eu já vi esse soco inglês no Anderio City. O jogo Anderio City tem esse soco inglês. Mas, tá indo junto aí. Bem bacana aí as garra. Vamos ver um outro aqui, ó. O taco de golfe tá original. Esse bastão policial aqui. O bastão policial aqui, o cacetete tá bacana. Como vocês podem ver aí, ó. Tá tão bem trabalhado, mas tá bacana aí, porque tá diferente. A faca eu mostrei, esse daqui é o taco de golfe. Deixa eu posicionar aqui. Aí, taco de golfe tá bem bacana, bem futurístico. Foi feito aí só para acompanhar o jogo aí, porque não tem, né, no Butterfield. Mas, tá muito bem bacana, muito bem feito aí. O solvel aí, mudaram o cabo, deixaram o cabo verde. Pouku tá original. Taco de bilhar. Katana também tá original. E o Shanshan também tá original. Agora as pistolas. As pistolas aqui. Vamos ver aqui. Pistola aqui, ó. Muito, muito bem feita, muito bem detalhada. Você vê o nomezinho aí, direitinho. Aí, ó, 808. Muito bem detalhado. Muitos detalhes a arma tem. Pode ver aí, parece que tem uma mira laser presa com dois elásticos abaixo da arma. Tá bem bacana ela. Bem bacana. Agora, a mesma arma, só que com silenciador. Não sei como é que esse carro foi parar aí também, esse carrinho azul. Deixa eu mostrar aqui a arma. A mesma arma, só que com silenciador gigante. Bem grande. Bem bacana também, ó. Próxima arma aqui. Deserto é água. Deixa eu sair daqui. Seu deserto é água aqui. Só pra demonstrar melhor. Aí, ó. Show de bola. Uma mistura aí de automática, parece. Com... Com... Com a arma de tambor aí. Uma 380. Olha o tambor dela. Bem detalhado também. Tá show de bola essa arma. Escopetas. Tem até um suporte aí, essa escopeta aqui. Uma espécie de... Um tripé aí, deixa eu ver. É. Tá muito bem feita, muito bem detalhada. Tá muito bem, muito bem feita essa arma. Tá bem bacana aí, ó. Os detalhes dela. Mostrar de cano serrado aqui. Ó. Tá muito futurística essas armas. Muito futurísticas. Deixa eu... Posicionar. Isso aqui, eu não sei se é do Butterfield mesmo, não. Mas como diz que é, então... Tá muito, muito show. Acho que é sim. É esse T-119. Muito bem feita. As armas têm um efeito de tiro azul. Esse efeito já vem com elas. É própria da arma. Essa outra aqui, arma de combate. Tá muito bem detalhado também, ó. Muito bem feito. Os detalhes aí, tá demais. As melhores armas aí que eu já vi. São essas daí. Como vocês podem ver. Olha o detalhe dos números. 1, 11, 13, 14, 12. É muito detalhe. Muito, muito show de bola essas armas. Quem fez aí, tá de parabéns aí, ó. Olha o efeito azul dos tiros. Esse efeito azul já tem barato. É da própria arma. As capas. As capas. Foi eu que ia desistir. É, hein. Já é minha capa. Mas a arma aí, ó. Tá aí pra download. Como vocês veem. Vamos ver a próxima. SMG. Micro SMG. Verde. Parecendo mais uma arma alienígena. Mas tá bacana aí também. Pode ser que quem criou essas armas aqui adicionou só pra não ficar desfalcada aí. Que poderia tá faltando num... Poderia vir poucas armas, mas... Poucas armas. Pode até não ser, mas acho que colocou aí só pra completar mesmo o pack. Pra não ficar sem graça. Tá bacana aí, ó. Muito louco. Tec 9. Ó, Tec 9, mano. Essa sim. Essa daqui é do Blatterfield. Essa daqui eu já vi. Deixa eu posicionar. Ó. Caralho. Grandona. Muito detalhado. Olha esses detalhes. Não é possível. Tiraram de um jogo e passaram pro outro. Olha. Quining. Perigo. Caralho. Quem gosta aí, mano. É, show de bola mesmo. Pode baixar aí que eu recomendo. E a SMG, que é a MP5. Essas armas muito bem detalhadas. Muito bem feitas. Os detalhes são demais. Vamos ver aqui agora. Ah, agora. 47. Caralho. Caralho. Gaguejando pra falar, mano. Pequenininha. Mas muito bem feita, hein. Isso. Isso sim, ó. Dá gosto. Dá até gosto de baixar uns packs desses assim. Porque... Mano, o GTA Sanders tem a capacidade de fazer um jogo fudido, mano. Que... Só criar uns programas aí que façam ele suportar. Dá pra fazer o GTA Sanders, mano. Superar qualquer coisa, mano. Tanto na mão das pessoas certas aí que manja. Porque olha isso, mano. Ah, mano. Quase que real mesmo. Não tem como. Só não consegui deixar esse CJ mais parecido comigo. Porque... Os limites aqui que eu tenho aqui de personalização é muito baixo. Criadores de jogos aí, mano. Poderia fazer umas texturas fodidas pro jogo aí, ó. Estilo essa... Com base nessas armas assim, mano. Olha... Olha isso. Uns detalhada, mano. Alta resolução. Olha. Arma perfeita. Você vê até os botãozinhos dela. Vocês veem. Tá bem bacana mesmo. Bem bacana. Isso. Essa arma tá muito show de bola. RIFLEZinho pequenininho. RIFLEZinho pequenininho. Nem parece ser um RIFLE. Tá mais pra uma... Pelo tamanho do buraco do cano. Mais pra uma 12 aí. Show de bola também, mano. Todas as armas aí. Tá de parabéns. Tá sem efeito ela. Eu acho que ia adicionar ela aqui no RIFLE. Ou não. Na verdade é como é RIFLE. Não tem muito... Muita... Não é RIFLE. Agora a Sniper. A Sniper. Tem até base de pé aí. A base de apoiar. Isso que é uma... São os detalhes. Muito grandes os detalhes. Da arma. Olha. Ele só não atira com ela nesse modo de visão. Que ele utiliza a mira. Mas... Olha a frente dessa arma aqui. Deixa eu ver se... Ela é. Tá muito louca. Tá muito louca essa arma. A mira dela. Pode acertar. Bacana, bacana. RPG. Caramba, gigante. Gigantesco. Não era desse tamanho a primeira vez que eu vi essa arma. Ah, tiraram o suporte lateral que ela tinha. Tá muito grande esse RPG. Olha. Ah, aí só faltava ver as balas lá dentro da RPG também. Mas tá show de bola também. Muito grande. Tiraram. Um suporte que ela tinha aqui de... Que no jogo do Blatterfield segura pelo... Por um suporte lateral do lado direito aqui. Aqui já não tem. Tá só uma abertura aqui. Uma aberturazinha aberta ali. Mas tá bacana. Que bacana ela. Muito grande. Show de bola. Você vê o interior da arma aqui. Bem bacana. Essa daqui é o RPG. Então... Headsec. Ah, já é mais humilde, mas... Bem trabalhada também. S2 teleguiado. S2 teleguiado. E... Tem até uma tela ali pro CJ ver. É, tá muito louca também. Tá muito louca também. Fazer o teste. Muito bem feito. Flammy Tower. Modificado também. Parecendo outra coisa aí do CJ aí, mas... Tá bom? Tá bom. Que esse... Esse potinho aí pequenininho aí... Vai ter tanto combustível. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bem feito. Bem trabalhado. Tá, tá bacana. E... Ó... A Minigun aí. O Gatling. Minigun. Ó... Tá bem detalhada também. Como vocês podem ver aí. Show de bola. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Modo. XRX. Caramba. Deixa eu ver se foram adicionados. Foi Coquitão Molotov. Deixa eu ver se Coquitão é uma bombinha. Uma bolinha, ó... Vocês veem aí na mão dele. Uma bolinha azul. Granadas é uma bolinha verde, se eu não me engano. E a de fumaça é vermelha. Esse daqui. Show. Olha, ó. O modelo como que é. Do jogo. Deixa eu posicionar a cama aqui. Câmera. Só pra mostrar na mão dele aqui, ó. Xiu. Olha só isso. Do jogo, mano. Muito louco. Muito bem trabalhado. Você vê até o Chico. Muito bacana mesmo. Onde é que eu estava no equipamento? Deixa eu ver, ele estava na onde? No Tron? É. Controle na mão dele também tá bacana. Controlezinho aí, ó. Aqui eu já mostrei. Equipamentos. O spray tem a imagem do GTA aí, ó. Do jogo GTA, dos personagens. O logo GTA. O spray foi mudado a imagem. Do spray. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, não tá difícil controlar essa câmera. Aqui, ó. GTA é o logo. Tá bem bacana. Extintor de Sandy tá original. A câmera tá original. Compris de visão, acho que tá original. Tá, tá original os dois. Paraquedas tá original. Não foi adicionado. Daidon original. Ai, caramba, que buquê, hein. Esse buquê de flores aí, tá. Tá caprichado. E o jetpack. Que é o principal de todos que eu queria mostrar. Olhem isso daqui, ó. Eu tenho um modelo, uma versão original. Isso aqui foi criação de alguém. Duas baterias gigantes nas costas. Tá muito perfeitinho. Muito show de bola, ó. Quem baixar esse pack, vai ter esse jetpack. Muito, muito, muito bacana. Essas duas bases laterais foram adicionadas aí a essa bateria. Tá muito bacana aí, ó. 25.000 volts a bateria tem. Tá bem bacana. É só isso aí, pessoal. Quem quiser aí, é só baixar. Beleza? Ficando por aqui. Então, fui. Ficando por aqui.